O Mercado Público de Porto Alegre recebeu a exposição de orquídeas com mais de 50 expositores. O evento, que ocorreu na semana do aniversário da capital gaúcha, homenageou os 251 anos da cidade e contou com competição, feira e palestras. Como dizer qual a mais bela? Difícil, né? Essas orquídeas subiram no pódio como as mais lindas da exposição de orquídeas, realizada no Mercado Público de Porto Alegre. O evento foi promovido pelo Círculo Gaúcho de Orquidófilos. É um momento lindo, um momento único e o mais importante ainda é a linda beleza das orquídeas, o público que está nos prestigiando. Então essa é a primeira exposição do ano, é a exposição em homenagem ao aniversário de Porto Alegre, que comemora 251 anos. Ao longo de três dias, o Círculo Gaúcho de Orquidófilos apresentou cerca de 200 espécies. A programação contou com a comercialização de orquídeas, cursos e palestras gratuitas. A exposição ofereceu um espaço de aprendizado para os apreciadores aprenderem como cuidar das orquídeas. Além de nós mostrar a beleza, o encantamento das orquídeas, nós oferecemos ao público em geral cursos, que é sobre cultivo, sobre plantio, sobre rega, também vamos falar sobre as micro-orquídeas, sobre as orquídeas e outras espécies de orquídeas que não são nativas aqui do Rio Grande do Sul. Então o que nós queremos é que o público venha até a nossa exposição para aprender um pouco mais sobre as orquídeas. Além da diversidade de cores que marcam as orquídeas, os apreciadores tiveram a oportunidade de conhecer plantas de tamanhos variados e espécies raras. Eu convido a todos que na próxima exposição venham até aqui. Já está confirmado o Roberto Martins, de São Paulo, que é um orquidófilo especializado em micro-orquídeas, que dará uma palestra aqui na nossa exposição. Legenda Adriana Zanotto